Bom dia, eu sou a Simone, a professora de literatura de vocês. E aí, como vocês estão? Está tudo bem? E a avaliação de sexta-feira? Tenho certeza que saíram bem, né? Verdade? Depois você me conta, hein? E aí, hoje, né? Na aula de hoje, iremos comentar sobre o realismo no Brasil. E um importante assunto, né? E também será o conteúdo da avaliação subjetiva de vocês. Lembrando que a avaliação subjetiva é necessário, importante estudar, né? Tirar as dúvidas, pode assistir as vídeos-aulas anteriores. Nesse agora também, assistir, né? Pausar o vídeo, anotar, registrar tudo no caderno, né? E lembrando que é para assistir o vídeo, anotar as partes principais. Assim como, né? Como surgiu o realismo? Quais são as características principais, autores e obras que destacaram o contexto histórico? E que você achar importante também, é bom anotar. Ok? E nos comentários, é necessário anotar o seu nome, série e turma. Bom, é isso. E se acaso tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição de vocês. Combinado? Eu vou iniciar essa aula com essa frase do Gustavo Colbert. Eu não posso pintar um anjo, porque nunca vi nenhum. Mostre-me um anjo e eu pintá-lo ele. Gustavo Colbert. É característica do realismo, né? Que é inversão de ideais do romantismo, enfoque no homem, no seu cotidiano, a crítica social, a linguagem simples e objetiva, os personagens e ambientes descritos de forma detalhada. Então, vamos iniciar, né? E lembrando, anote as suas, a parte principal, pode pausar o vídeo. Combinado? Então, vamos lá. Objetivos. Iremos destacar a definição da escola literária, que é o realismo, aprofundando mais no realismo do Brasil. Sabemos que o realismo que aconteceu em Portugal vai influenciar aqui no Brasil também. Os autores, os pintores vão tudo influenciar o nosso Brasil aqui, no realismo aqui do Brasil. E abordando os contextos históricos, durante o período do surgimento, as suas características, grandes nomes de autores e obras, né? Principalmente o Machado de Assis, como eu disse pra vocês, que vai destacar no realismo com o seu livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que está na lista de vestibulares, né? Por todo o Brasil. E é importante obra também. O realismo. O realismo é um movimento artístico e cultural que desenvolveu, né? Na segunda metade do século XIX. A característica principal desse movimento foi a abordagem de temas sociais, um tratamento objetivo da realidade do ser humano. Então, os temas principais são os temas sociais. Forte caráter ideológico, marcado por uma linguagem política de denúncia, né? Das dificuldades sociais, como por exemplo, a miséria, a pobreza, a exploração, a corrupção, entre outros. Como eu tinha dito nas aulas anteriores pra vocês, né? Como uma linguagem simples, né? Os artistas e os escritores realistas iam diretamente ao foco da questão. Reagindo dessa forma ao subjetivismo do romantismo. Então, eles eram mais objetivos, né? Era contrário do romantismo, que o romantismo era mais subjetivismo. Mais com maquiado, né? Aqui, né? Tem as imagens. As mulheres trabalhando. Aqui mostrando o real mesmo. O realismo no Brasil foi durante um período de passagem do romantismo para o realismo. Então, que o romantismo foi na primeira fase, né? Na primeira metade do século XIX. E o realismo vem com a segunda metade do século XIX. Sofreu inúmeras mudanças na história econômica, política e social. A literatura reagia contra as propostas românticas com o surgimento do realismo sob a influência do positivismo, que é de Augusto Conte. O positivismo atribuiu valores humanos, né? Na explicação de diversos assuntos. Os positivistas abandonaram a busca da explicação de fenômenos externos. E sim buscar explicar coisas mais práticas, presente na vida do homem. Então, eles buscavam muito as coisas práticas na vida do homem. Que estavam presentes na vida do homem. O positivismo, chegado na França, era uma corrente filosófica que tinha como fundamento analisar a realidade. Logo, as produções literárias do realismo no Brasil, como o próprio nome já diz, estão voltadas à realidade brasileira. No Brasil, o símbolo máximo do positivismo, até hoje, encontra isso, né? Foi a lei da ordem e o progresso, né? Da bandeira, da nossa bandeira brasileira, que tem escrito. Aqui, ó, podemos ver. Aqui, ó, ordem. E, junto aí comigo, né? A nossa bela bandeira. Algumas características da literatura realista em oposição à romântica. Os cenários focados em centros urbanos. Sempre foi nos centros urbanos, como eu tinha dito antes pra vocês. A natureza não é mais vista como o reflete dos sentimentos, mas dando a vazão ao ambiente social, né? O que cerca no ambiente. O amor é visto de maneira irônica. Como eu disse pra vocês, né? A figura de linguagem usa muito a ironia. Sem exaltações, né? O casamento realizado para fins de ascensão social, que antes acontecia, né? O trabalho como parte da vida cotidiana das pessoas. No romantismo, que usa muito a subjetividade, enquanto no realismo, a objetividade. No romantismo, a imaginação. E aqui, no realismo, a realidade circundante. No romantismo, podemos perceber que, né? O sentimento e emoção. E aqui, no realismo, inteligência e razão. No romantismo, verdade individual. Enquanto no realismo, podemos ver que é a verdade universal, né? O todo. Aqui, no romantismo, a fantasia. E no realismo, os fatos observáveis. O que acontece é retratado. No romantismo, a mulher idealizada como anjo de pureza e de perfeição. Enquanto no realismo, podemos destacar a mulher mostrada com seus defeitos e qualidades. A linguagem culta, em estilo metafórico e poético, linguagem culta e direta. Olha a diferença, né? A narrativa, no romantismo, lenta, acompanhando o tempo psicológico. Enquanto no realismo, é a narrativa de ação e de aventura. No realismo, no realismo, pode ser dividido entre as produções, entre prosa e poesia, na quais destacam os autores. Machado de Assis, que é o nosso máximo representante do realismo. O Aloysio de Azevedo, que é do naturalismo. O Raul Pompeia, Aldolfo Caminha, Domingos Olímpico e o Inglês de Souza. Na poesia, temos Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa, Olavo Bielac, Vicente de Carvalho, Amadeu Amaral, Hermes Fontes e Francisca Júlia e Teófilo Dias. Vamos lá? Aqui, os destaques deles, como eu já tinha dito antes pra vocês, o nosso maior destaque mesmo, que vai ser o Machado de Assis e o Aloysio de Azevedo, como da escola do naturalismo, né? Esses dois que vão destacar mais aqui, o Machado de Assis e Aloysio de Azevedo. Enquanto o Nino, realista de Portugal, ex de Queiroz, né? Do primo Basílio. Aqui, a Luísio de Azevedo, que é o cortiço, né? E o mulato e a casa de pensão. Adolfo Caminha, que é a normalista e o bom crioulo. Domingos Olímpico, Luísa Homem, né? O missionário. E o Machado de Assis, com memórias póstumas de Brás Cubas. Como eu já tinha dito pra vocês, né? Que é o livro de vocês que nós iremos trabalhar, né? Sobre o realismo, que é o marco do realismo aqui no Brasil. E o Raul Pompeia, que é o Ateneu. Que é o Raul Pompeia. Nós vamos enfocar bastante, né? O Machado de Assis, que no livro de vocês também tem, falando sobre o memórias póstumas de Brás Cubas. E tem um capítulo que fala sobre o Machado de Assis também. Vale a pena conferir. Que é, acho, no capítulo 7. Eu vejo a partir da página 114. A literatura realista surge na França, né? Por volta de 1857. Com a publicação da Madame Bovary. Como eu já tinha dito antes pra vocês, né? De Gustavo Foubert. E no Brasil, como memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no ano de 1881. Considerado o maior escritor do século XIX. Escreveu romances e contos, poesia, teatro, crônica e crítica literária. Nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e morreu em 1908. Foi tipógrafo, revisor, tornando-se colaborador da imprensa da época. Grande gênio, né? Machado de Assis. Sua infância foi muito pobre. A sua ascensão artística se deve muito ao trabalho e dedicação. A sua esposa, Carolina Xavier, incentivou muito na sua carreira literária. Tanto que foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Olha como ele destacou, né? Ele conseguiu ser o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. A obra literária de Machado de Assis era marcadamente romântica no início, né? Mas na década de 1880, ela sofre uma grande mudança estilística e temática, vindo a inaugurar o Realismo no Brasil com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Uma obra literária de Machado de Assis, que é marcadamente romântica, mas na década de 1880, né? Ela sofre grandes mudanças, que eu tinha dito pra vocês também, né? O livro aborda a experiência de um filho abastado da elite brasileira do século XIX, Brás Cubas. E ao criar um narrador, resolve contar a sua vida depois de morto. Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira com essa obra, e além de expor sua forma irônica, né? Os privilégios da elite da época. Os leitores da época sofrem um choque aqui, pois estavam acostumados com a linearidade das obras. Início, meio e fim. E vai acontecer o quê? Uma forma diferente, né? Uma coisa incomum diante dessa situação. Aí, por isso que surge o marco do Realismo no Brasil com essa grande obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A memória, né? A infância de Brás Cubas é marcada por privilégios e caprichos, patrocinado pelos pais. Tinha com um brinquedo um escravo. Olha, gente. Na juventude, se apaixona por Marcela, graças a enormes recursos da família, com festas, presentes, em toda sorte, né? Com essa mulher. Seu pai, para dar um fim à situação, manda o filho para a Europa, a estudar leis e garantir o título de bacharel em Coimbra. Lembrando aí, ó, gente, a Universidade de Coimbra, né? A questão de Coimbra, com o diploma em mãos, volta ao Brasil e se apaixona por Vigília e vê no casamento com ela um futuro político. Já pensando na parte política aí, ó. Mas ela acaba se casando com Lobo Neves, que arrebata como protagonista, né? Não apenas a noiva, como também a candidatura a deputado, que o pai preparava. A obra termina nas palavras do narrador com um capítulo só de negativas. Brascubas não se casa, acaba se tornando deputado, mas seu desempenho é medíocre e que não tem filhos. Então, ele não deixa legados, né? E ele coloca assim, né? Matamos o tempo e o tempo nos enterra. Machado de Assis, Memórias Póssimas de Brascubas. Bom, tentei passar pra vocês o conteúdo sobre o realismo no Brasil. Espero que contribuí com vocês, né? Se acaso tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo. Lembrando também que no livro de vocês, na página 114, tem sobre o realismo, naturalismo no Brasil. Vale a pena conferir, né? É importante. Estudem, gente. Aproveitem o tempo que vocês têm, né? Pausa os vídeos, assiste ao vídeo-aula novamente, pausa, anota as partes principais, certo? E eu vou deixar também, pra contribuir com vocês, o vídeo do Realismo do Brasil com o Noslem. Muito interessante também, vale a pena conferir. Aí eu vou postar pra vocês no grupo também. Um forte abraço, tudo de bom e muito obrigada.